Um certo dia, um sujeito foi ver o seu futuro com mulheres numa bola de cristal. Como eu faço pra ter várias mulheres dando em cima de mim ao mesmo tempo? Oh meu filho, mas é muito fácil, viu? É só você ir morar debaixo de um solo de um cabaré. Um bêbado estava cortando o caminho pelo cemitério, quando ele ouviu uma voz abafada. Socorro! Eu não estou morto! Me tire daqui! O bêbado identifica de onde vem o grito abafado e vê uma mão saindo da terra. Então ele começa a pisar nela e diz. Você tá mentindo? Você tá mal enterrado! Lá em casa é tudo controlado, viu? Um dia eu faço tudo o que minha mulher quer. No outro dia ela faz o que ela quer. Ei, quantos anos tem a sua namorada? 41. Nossa, ela podia ser sua mãe? É, mas é a sua. E para você que tá namorando, eu só digo uma coisa. Cuidado para as parcelas do presente que você vai comprar para o dia dos namorados. Ela não dure mais do que o próprio namoro, viu? Ei amor, o que é que tu vai me dar de presente no dia dos namorados, hein? Tu já viu aquele iPhone 13 Pro Max 256 GB bem rosinha? Ai amor, não acredito! Pois é, vou te dar uma havaiana da mesma cor, viu? Oi, moça bonita, não vai embora, me atenda. Quero te pôr no meu helicóptero e levar para a fazenda. Bobo! Princesa, uma moça assim, a gente não vê todo dia. Você no meu camarote. Ai meu Deus, que bom seria. Bom de rima, hein? É fácil achar as palavras quando o Caboclo Admir é uma mulher tão bonita, porque a beleza inspira. Nossa, obrigada! Que tal ver o show lá em cima no camarote da ponta, com o uísque de 18 anos, champanhe por minha conta? Ótima ideia! E sendo eu, uma pessoa bem de vida e educada, tem chance de você topar depois do show uma esticada? Ah, depende da esticada. Tem a cobertura triplex para nós dois? Se conhecer, conversar e se rolar, só deixar acontecer. Não prometo, mas pode ser. Então, aguento uma semana, que hoje eu não tenho nada, mas joguei na Mega Sena. Ela tá acumulada. O patrão contando piada para os empregados numa festinha. E todo mundo morrendo de rir. Só que tinha um caboclo lá que não ria de jeito nenhum. Terminando a festinha, o patrão chegou e falou. Ô moço, vem cá rapaz, não tô entendendo você não. Contei piada, todo mundo riu. E você ficou aí, barrancudo. O que é que foi? Não, 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 eu não trabalho na empresa do senhor não. E o médico chega para o sujeito no leito pós-operatório. Olha o senhor Rubstein, temos boas e más notícias. Quais o senhor quer primeiro? Ah, eu quero as más primeiro, doutor. Olha, infelizmente, tivemos que amputar as duas mãos. Ai meu Deus, que tragédia. E qual é a boa? A boa é que eu já encontrei um comprador para o seu piano.